Vinícius, o presidente passou aqui agora há pouco e disse que já está na conta de uma folha. Já ajuda para o clássico, mas é uma motivação. Volta para gravar rápido. Eu volto com certeza, porque a gente trabalha e é necessário isso aí, né? Mas, dependente disso não, aqui são todos os profissionais e com certeza a gente entra aí e dá o máximo para sair com o resultado. O Wesley fora do jogo, pelo visto, Everton Senna retorna, o Gando Souza também. Qual a diferença do centro da quarta-feira, do preço do clássico, além de ser uma outra motivação? A única diferença é que, primeiro, que nossos profissionais têm que estar sempre motivados, dependendo dos jogos. Só que o clássico, não adianta nem falar, sempre é uma motivação a mais. Então, com certeza, nesse jogo a gente vai estar mais concentrado. Delícia, o Náutico deve jogar com uma quantidade muito grande de volantes. Você vai com três volantes. Você está esperando um jogo de poucas bolas que cheguem a você lá no ataque? Pela quantidade dos marcadores, eu creio que sim, né? Mas, vamos procurar ali se comportar bem, eles indicando, para que na hora que aparecer a oportunidade, um ou duas, sei lá, a chance que aparecer, que a gente possa terminar em gol. O Santa tem Luciano Henrique como meia, você e Geilson na frente. O Geilson já sai um pouco para buscar mais o jogo. Por essa carência de um outro homem para criar, você também vai sair um pouco da área ou vai permanecer na tua posição? Não, como eu falei antes, entendeu? Eu sou um jogador também que eu gosto disso aí, que eu gosto de movimentar, de buscar o jogo. Então, uma hora o juiz sai, uma hora eu saio, entendeu? Aí, a gente vai fazendo aquele revezamento ali na frente. Vem os espontâneos na artilharia do jogo na temporada. Tem oportunidade de fazer o seu primeiro gol em clássicos? Sim, até porque a última, quer dizer, o primeiro clássico meu contra eles lá, eu não tive a oportunidade de jogar. Mas aqui em casa eu vou ter a oportunidade, espero se marcar, o meu primeiro clássico. Desde você estava no banco naquele jogo e viu o resultado que o Naupe conseguiu um empate no finalzinho, ficou meio engasgado aquele resultado para vocês? Sim, até porque foi um pênalti que, pelo mesmo modo de ver, não aconteceu. Então, a gente ficou com um empate, mas com um sabor de derrota, né? Mas aqui em casa vamos procurar mudar isso aí e conseguir uma vitória aqui para mudar esse nosso pensamento. Você está pensando nessa briga pela artilharia também? São três jogadores com dez gols, você pertinho para o Naupe? Com certeza, até porque nós atacantes, nós dependemos de gols, né? E eu não sou diferente, entendeu? Apesar de eu ter começado as sete, oito rodadas depois deles aí e eu estar aí coladinho, então eu já estou muito feliz por isso. E se tiver a oportunidade de estar sempre fazendo os gols e no final sair como artilheiro, com certeza eu vou ficar feliz, contente. Agora, Denis, há quem diga que se o Naupe perder, Valdemar Lemos deixa o comando da equipe. Então é jogo para derrubar o treinador virrubo? Negócio de polêmico, Pedro. Se é jogo para derrubar ou não. O nosso pensamento é ganhar o jogo. Agora, se o treinador deles vai cair ou não, aí a gente não tem culpa, né? A gente está aqui para ganhar o jogo, dependendo das consequências. Denis, esse duelo particular com o Siloé, você conhece ele? O que é que você acha desse lado? Os dois estão ali perto da artilharia. É um bom jogador, entendeu? Tem que respeitar ele, não só ele como toda a equipe do Náutico, mas espero que o leve a melhor. Ô, Denis, o clima ali tem tranquilidade no Náutico. É melhor para o Futebol da Cruze? Posso ser que sim, posso ser que não, entendeu? Porque de repente, até porque é um clássico, então é um jogo diferente, a motivação sempre é útil, entendeu? Mas só vai sair vencedor quem desempenha o melhor trabalho dentro de campo. E aí Obrigado.